Gente, e se eu falar pra vocês que o impossível é possível? Ele aprendeu a subir escada, tipo, eu tive que fazer uma barreira aqui, agora eu tirei, mas eu vou mostrar pra vocês, ó Aqui tá do jeito que sempre ficou, ou quase, não sei se eu acertei os carpetes Mas era sempre importante ter um assalpão no terceiro bloco, que era pra ele não passar porque tinha o carpete Por algum motivo os villagers não entendiam, os animais não passavam por aqui Bom, colocamos Daí, teoricamente, a gente deixa aqui aberto, ele sobe E isso não é bom, tanto que eu tive que tampar aqui e direto tem que tampar a porta aqui de casa também Bom, agora como eu vou mostrar pra vocês, deixa eu tampar aqui essa porta, né Ou será que hoje ele tá legal e não vai querer fazer isso? Ó, teoricamente, se eu quebrar essas duas camas, ele não tem cama pra dormir, então quando ficar a noite ele vai querer vir nessa, eu acho Deixa eu ver se tá ficando a noite Será que ele tá descendo ou tá subindo? Tá descendo, tá descendo Bom, enquanto ele não faz essa loucura, vamos aproveitar e se apresentar, né Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao meu episódio de Minecraft Irmandade E hoje, vamos dar início à nossa base, finalmente Sim, eu já fiz o rio de lava e hoje eu vou fazer a ilha voadora Que nossa base vai ser em cima de uma ilha Não vou mentir, a base já está pronta há muito tempo Porém, eu queria esperar o computador novo chegar pra gravar uma time lapse com mais chanque, mais bonitinho, blá 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 Mas pelo jeito, vai demorar muito pro meu computador chegar Então, vamos fazer assim mesmo, beleza? Porque senão a gente vai ter que ficar morando aqui nesse buraco pra sempre, daí não dá, né? Enfim, já queria aproveitar e pedir a meta de 10 mil likes nesse vídeo Já faz 4 vídeos seguidos que a gente tá pegando essa meta e, sério, é surreal pra mim Então, vamos continuar, vamos tentar chegar a 10 vídeos seguidos com 10 mil likes Ou esse, pra chegar a 5, né? Isso é bem legal Enfim, bom, e uma última coisa que eu queria falar É que no último episódio, a gente tentou fazer uma farm de mob pacífico E pra fazer ela, eu tive que nerfar um biome inteiro e depois acabar um chanque inteiro E, ó, 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 tá indo, tá indo E, infelizmente, não deu certo Foi muito triste, não vou mentir Porém, vocês me deram muito apoio e eu fiquei muito feliz E tiveram muitos comentários Eu tô lendo todos e tô analisando e testando mapas criativos Assim que eu tiver alguma resposta, eu vou lá e vou fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Muito obrigado por todos os comentários, do fundo do coração Vocês são incríveis Tá, e parece que esse marditinho aqui agora não quer ir lá pra cima Só porque eu não tô mais... agora porque eu tô gravando, né? Antes ele ia, eu juro Mas se aquilo fosse bug do servidor, ele não for mais pra mim, tá ótimo Bom, toma sua cama, mano Ó, ele sobe, ele sobe Vocês viram, então já tá aprovado Mas sei lá, hein, não boto fé não, hein Bom, de qualquer forma, eu vou continuar tampando aqui em cima Porque agora eu tenho trauma E quando a gente tiver com a base pronta, a gente leva ele Enfim, deixa eu dar uma mostrada pra vocês nas coisas da nossa ilha Que é o foco de hoje Tá, aqui é o nosso rio de lava Bem legal, por sinal, eu gosto muito dele E toda vez vocês comentam Ah, coloca mais uma fogueira ali, coloca uma fogueira ali Eu tenho preguiça Mas eu não vou mentir, não vou prometer, não vou prometer Talvez eu coloque, talvez eu coloque Se querem tanto que eu coloque mais fogueira, comentem que eu coloco E eu posso pôr bloco de feno embaixo pra ficar mais alto fumaça também Enfim, aqui tem o rio E nós vamos fazer a ilha acima daqui Bom, vai ser um processo até que interessante E a gente vai ter que recolher alguns itens Sem falar que minha eletra tá um pouco estragada Eu tenho que arrumar ela Eu tenho que arrumar meu arco Um pouquinho, minha armadura seria bom arrumar Eu tô sem comida, eu preciso pegar mais comida E arrumar mais foguetes Eu poderia fazer isso tudo com a maior calma falando com vocês Mas eu tenho uma ideia super legal Enquanto eu gravava o último episódio Eu tive que nerfar algumas cavernas Quem assistiu o vídeo todo sabe que eu comentei sobre Eu achei um mob spawner Na real, dois Um de zumbi e um de aranha da caverna Mas deixa o de aranha de caverna de lado Ai, você tá me tirando Porém, a parte legal é a seguinte No mob spawner de zumbi tinha dois baús E eu consegui três itens interessantes Deixa eu mostrar aqui pra vocês Conseguimos uma maçã do capiroto Que na minha época eu chamava assim Outro chamam de maçã do note E agora é chamada de maçã dourada encantada Bom, ela é uma maçã nojenta de boa Tipo, nojenta mesmo de boa E não dá pra graftar ela E também consegui o disco da música 13 Que eu não sou muito fã Mas da música Cat Que até existir a música do Piglin Era a minha música favorita Ainda é uma das minhas músicas favoritas Eu gosto muito dela Então, que tal eu vir aqui Pegar um diamantino Oito madeirinhas E fazer um toca disco Que tal a gente fazer todos os nossos itens Numa timelapse linda Enquanto a gente escuta essa música Bora lá? Que legal a ideia Eu gostei Hum Hum Amém. Foi legal, né? Bom, se vocês gostaram, eu posso fazer mais vezes, então comentem aí. Enfim, eu já separei praticamente todos os itens que a gente vai precisar pra se preparar. Ainda faltam os itens que a gente vai precisar pra construção, mas a gente já vê eles. A minha vontade agora era fazer uma plataforma bem grande de andame lá, talvez eu tenha que pegar mais andames, pra gente poder fazer a ilha voadora em paz e sem medo de cair na lava ou algo do tipo, né? Porém, como eu nunca fiz nada assim, é melhor a gente dar uma testadinha. Eu sei que eu tenho mais andame por isso, tem que achar, ou não, sei lá. Qualquer coisa eu fico lá pegando mais linha. Tá, pronto. Fui lá no mapa criativo e fiz alguns cálculos e a gente tem que subir mais ou menos 20 blocos. Então, vamos já marcar esses 20 certinho. Vamos subir 22, vai. A partir daqui, vai. Bom, basicamente o topo da nossa ilha vai ser nessa altura pra depois começar a base. Mais umzinho, vai, só por brincadeira. Então, o que a gente teria que fazer é um molde nessa altura. Agora, se isso vai dar bom, eu nem imagino. Bom, a parte boa é que eu já quebrei algumas montanhas na minha vida, então eu tenho muito arenita e areia pra usar nisso. Outra coisa é que eu não sei se eu vou ser minha base de frente pra vila, de frente pra lá ou de pra trás, pra cá, pra fazer outras coisas. Bom, se a gente aumentar os chunks, dá pra ver que se eu fizer pra cá, minha vista vai ser construções de lado, talvez a base do delete e umas pirâmides aqui. Se eu fizer pra lá, não vai ter nada, porém eu tenho espaço pra construir outras coisas. E se eu fizer pra lá, tem o possível rio do delete? Só isso? Ah, não sei. Enfim, vamos começar aqui a fazer mais ou menos a área. Deixa eu dar uma olhada aqui de baixo. Ah, ficou espaçoso, olha. Ficou uma... Ficou tipo uma auréola do anjo lá, sabe? Tipo, tem o circulinho dele e tem o risco aqui pra segurar o circulinho. Será que eu tô falando alguma coisa certa? Editor, se tiver algum exemplo, bota aí, porque acho que eu não falei com essa alguma coisa não. Bom, pensando nisso daqui, o rolê agora é mais ou menos eu fechar essa área e... Tá certo, não tem que ser perfeito não, o círculo... Não tem que ser um círculo perfeito não. Bom, o rolê é o fechar a área aqui e começar a descer então. É, acho que vai ficar legal. Vamos ver se eu dou início da minha base amanhã já mesmo daí. Bom, agora que a gente tem uma noçãozinha básica do que a gente vai precisar, vamos aproveitar e vamos pegar alguns itens. Tá, é uma ilha, eu posso precisar... Não sei, calma aí. Ok, fui lá fazer a listinha. Vamos precisar basicamente de areia, arenito, pedra, cobostone e andesito. Bom, com isso tudo aqui já dá pra fazer a nossa ilha. Eu vou até provar pra vocês, vou fazer ela aqui rapidinho, ó. Acabou aqui, ó, ilha feita, ó. Primeira camada de areia, depois uma de arenito pra mesclar ou tipo assim, ó, sei lá. Depois a de pedra, descendo, acabou. Não tem a feita. Ai, queria que fosse tão fácil assim. Bom, o rolê agora é eu pegar todos esses recursos aqui, só que em grande quantidade. Deixa eu ver se eu vou ter. Pedra lisa eu não vou ter, né? Calma, eu acho que a pedra lisa pode ser um problema. Talvez eu tenha ela no lugar que eu quebrei o chunk. Vou dar um zóia aqui, mas não garanto não, gente, ó. Bom, se tiver vai tá aqui. Ok, tem mais do que eu esperava. Vamos embora, tô satisfeito. Acho que é uma boa pegar mais chucar. Chucar pra pedra e andesito. Eu tenho mais de andesito? Ah, até que tem, vai. Tá, peguei muito andesito, bem mais do que eu vou precisar. Tá, peguei todos os kits de pedra, isso de andesito, uma hotbar de cobblestone, não acho que eu vou precisar de mais que isso. E vou pegar uma hotbar de arenito e uma de areia também, mas de jeito mais fácil. Assim, olha. Viu como foi rapidinho? Bom, tivemos bastante itens e bastante coisas legais. Agora eu acho que a gente pode começar a abrir a conta câmera e começar a fazer as coisas. Bom, eu tava pensando em usar concreto também, mas acho que pra agora concreto não vai ser necessário. Então, vamos abrir a conta câmera e vamos começar a dar um moldezinho nisso daqui. Então, vamos de... Bum, bum, time lapse. E hoje, indo quietinho dos membros, eu queria mandar um salve pro Wellington Sobreira, pro Burguinho, que é membro ferro, pro Pedro Amorim, pro Ratinho Games, pro Pietro Gameplay, pro Kransky, que é membro ferro há um mês. Nossa, faz tempo que eu não vejo alguém pro membro ferro por mais de um mês, muito obrigado, mano. Pro Heitor Lobo, pro Souza Gemas, pro André Bonfatti, que é membro há três meses, muito obrigado, André. Pro Caestanos, Caestanos, acho que é assim que fala, pra Eva Maria Cordeiro, pro Kaliel Gamer, e pro Kawan Damaceno, que é membro ferro, muito obrigado, Kawan. Também queria mandar um salve pro Ramon Paz, pro Leoni Quilin, pro Rafael Domingos, que é membro ferro, muito obrigado. Pro Akimar Costa, pro Carlos Lebrun, pro João Vítor dos Santos, que é membro ferro, pro Palheto, pro FC Vlogs, que é membro há um mês, pro Davi Guimarães, pro Saniter, que é membro ferro, pro Pequeno Som Goku, pro Antonio Costas e pro Michel Eduardo. E se você não é membro, vira membro e, pô, é só desconto, você me ajuda muito. E se você for o YouTube Premium, você pode vira membro ferro, que é o de oito conto e de graça, beleza? Só esse mês, hein? E na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pro William Yuji, que veio pelo Jonathan, pro Beno, que veio pelo Godclips, pro João Davi, que veio pelo Hora do Game, pro Eduardo Cavalcante, que veio pelo GG Leozinho, pro Santuga, que veio pelo Roberto, e pro Gustavo Lupt, que veio pelo Gabriel Pinheiro. E se você não aparecer aqui, é muito fácil. Manda o canal pra algum amigo, fala pra ele se inscrever e comentar. Vim pelo Tananã. Exemplo, eu falo. Vim pelo Gabriel. Daí meu gato miô, entendeu? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo Mata Galo? Ah, oi. Então, já percebi que vai dar muito trabalho isso. Já foi quase uma shuker box. Tipo, todas as areias e arenitas que eu tinha, já acabou. Eu tive que fazer re-estoque pra conseguir fazer esses dois andares. Vai dar um trabalhão. Sobre essa ilha aqui, por enquanto, eu vou deixar ela retinha assim, normal. Quando eu estiver pronto, eu vou começar a adicionar relevo, essas coisas nela. Mas, vamos fazer a parte de baixo que é mais importante agora. E, aliás, eu vou fazer um stories meu mostrando o que tá acontecendo aqui. Então, me segue no Instagram pra ver. E se você não me segue, ó. Você tá perdendo, né, mano? Tá perdendo aí. Eu tô postando pouco vídeo ultimamente, por causa que eu só tô fazendo um projeto gigante. E vocês estão dando apoio. Então, a galera do Instagram vai ganhar um spoiler aí. Então, aproveita e me segue. Porém, eu vou dar um tempinho nos projetos grandes em breve. Vou terminar a ilha, a casa. E daí vai ser um montão de projetinho menor, que é tipo, sala de baú. Não sei, coisas que vai ter na casa, porque eu ainda não decidi o que eu quero que tenha na casa. Mas vai ser tudo bem legal, sinceramente. Eu tô muito animado. Enfim, vou fazer um storyzinho aqui. E daí, quem quiser, vai lá ver. Gente, é o seguinte. Eu tava bem ali em cima, parado, dando uma olhada em umas coisas aqui em casa. Aí, do nada, eu escuto um tss, 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 de uma aranha me batendo. Eu caí dali de cima. Porém, eu falei. Ah, que droga, perdi todos os meus itens. Mas não perdi. Minha letra tá aqui, minha armadura tá aqui e minhas duas shulker boxes estão aqui. Meus andames estão aqui. Eu tô tentando achar o que eu perdi. Daí, eu falei. Nossa, perdi minha pá. Daí, eu lembrei. Ah, não, minha pá é de naderito. Daí, eu dei um pulinho ali perto da lava e peguei. O que que eu perdi, que eu não sei. Mas, sério, o que que eu perdi? Eu sinto que tá faltando alguma coisa, que eu não consigo saber o que. Porque eu vi o barulho de item aqui, mano. Aham. Bom, se alguém souber aí, comenta. Vai que eu tô precisando, mas eu não sei o que eu perdi. Enfim, vamos pra time lapse. Tchau, tchau. Ó, gente. Vim aqui pra dar uma mostradinha pra vocês como tá ficando. Por causa que é conta câmera. Meu PC é uma bunda, então conta câmera, ela não fica com o gráfico no máximo. Então, não fica tão bonito. Daí, aqui, tá com pouco chunk, mas tá bonitinho. Dá pra vocês verem. Mas o foguete não quer parar também, né? Ó, tá ficando bem legal o resultado. Deixa eu vir aqui, ó. Ó, tá ficando bem legal o resultado, assim. Tá com vários detalhezinhos. Aqui, ó. Aqui eu achei um bagulho que tava muito quando eu vi. Pronto. E, ó, eu tô gostando, sinceramente. Pra todo mundo que assiste o canal sabe que eu tô realmente estudando construção. Tô tentando ficar bom no negócio. Poxa, eu tô gostando. De verdade, tá ficando bom o resultado. Enfim, agora eu vou dar uma funiladinha aqui. Tipo, juntar mais pro meio. Começar a fazer a última fechada aqui do negócio. E acho que vai ficar legal, né? O bagulho. Só uma coisa que eu queria mostrar pra vocês antes que eu tinha na time lapse. Comecei na outra. É que, olha que legal. Não, olha essa visão. Que legal, gente. Sério. Ah, acho que vocês viram na time lapse aí. Gostaria de agradecer ao Delete, que tá me ajudando bastante. Ele foi lá, ele foi lá, formou linha, pegou linha pra mim pra fazer mais andame, que acabou andando mais de uma vez. Me ajudou, pegou pedra e tal. Daí, ó, agora eu vou ter que pegar a minha, aquele seu, pra fazer... Foi almoçar a vida? Foi não. A vida tá na calma, gente. Ele foi almoçar e tal, né? Daí, ele falou de me ajudar agora. Mas ele foi bem legal. Ficou dormindo, pegando o item, me ajudando e... Olha isso. Não, sério. Eu vou postar no Instagram e, ó, quem quiser me segue lá, que, meu Deus, olha isso aqui. Deve ser uma história, mas olha isso. Legal, né? Enfim, vamos continuar aí e... Bum, bum, time lapse. Agora é pra finalizar ele, hein? E aí E aí E aí E aí Ó gente, passou um tempão E ó, tá começando a pegar forma Obviamente ela não vai ficar assim no final Eu vou tipo, eu tô moldando ela Vou fazer ela inteira pra depois tipo Esculpir, que é tipo, ir quebrando várias partes Tirando padrões repetidos, tipo esse daqui Vou colocando um andesito, que ainda peguei aqui Não sei nem porque tá aqui, deixa eu guardar Vou pegando os andesitos, vou guardar e etc Colocar slab, blá 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 blá, vocês entenderam? Mas tá indo, tá indo, ó Deixa eu vir um pouco mais pra longe pra vocês verem Ó, tá ficando show, eu tô gostando muito do resultado Eu não vou mentir, tá ficando bem legal Porém, agora tá na hora que eu começo a Puxar os quebradinhos, né, que é tipo, dar umas quebradinhas Aqui, uma quebradinha ali, quebradinha ali Então, ó, eu vou tirar todos esses andames Nossa, mas é bem legal esse negócio de andame aqui, né Enfim, vou quebrar eles E agora, eu acho que já tá na hora Que eu só entro e mostro o resultado final pra vocês Então, vamos quebrar tudo aqui, vamos ver como que tá E depois, eu vou terminar aqui com mais calma Colocando andame, blá 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 E daí eu mostro pra vocês quando tiver tudo pronto Nossa, mas quebrar esse andame dá uma lagaiada, hein gente Dá uma lagaiada E aí vida, suave? Dá um oi pro vídeo Oi vídeo Agora dá um oi pro Gabriel, o editor Oi Gabriel, vou ficar fazendo barulho pra ele ter que tirar a minha faixa de áudio E aí Dudu, quer falar no vídeo? Deixa o like Aí ó, gente, aqui ó Isso aqui tá na calma, hein Sou humilde Pronto, peguei todos os andames aqui Deu tipo, tudo isso Quantos que é tudo isso? Pera, deu um baú? Não, não deu um baú Não, nem ferrou daqui de um baú Deu quase um baú, meu Deus Não, se eu pegar o que tem sobrando aqui e largar de algum lugar Deu uma shulker box inteira de andame Caraca, caraca, olha que escuro aqui dentro Deixa eu dar uma voada e ver como ficou sem os andame agora É bom que o servidor tá lagado e daí a voada dura mais Caraca, tá gigante Meu Deus, vai ficar muito legal quando eu estiver pronta É, eu acho que já tá na hora mesmo Bom, quando eu estiver pronto eu volto, não é não, esqueleto? É, sai gente Enfim, chega de enrolação, deixa o like e bora lá Oi, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Tá vendo esse maninho aqui dormindo? Então, ninguém liga É o seguinte, o último arquivo de vídeo que vocês viram da timelapse Foi, tipo, 3 da tarde Agora são 10 horas Passou um bom tempo Mas, tipo, um bom tempo mesmo E, finalmente, está pronta Eu ainda vou mudando algumas coisinhas com o tempo Eu quero ver se eu coloco folhas também Eu tentei vinha, mas não fica bonito Vinha no deserto fica feiosa Ah, vale lembrar, eu não comentei no outro vídeo porque eu esqueci Mas tá tudo organizado porque a mozão deu uma passada aqui Então, ó, valeu aí gatona, é nóis Antes de eu ir lá mostrar pra vocês o resultado Eu quero fazer uma coisa que vai deixar um pouquinho mais legal Que é isso daqui Pega aqui 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 Ah, aqui no meio Enquanto isso Acorda aí, meu irmão Vamos precisar do C Valeu Pode dormir em paz É nóis, mano, toca aí Ele mexendo a carinha dormindo Fifi Já foi aqui? Pera aí, meu irmão E aí, Delete, como você tá? Você tá bem, mano? Eu tô, tô, tô Que tristão Por que você tá triste? Coisas da vida Vai passar na comunidade que tá triste de novo, né? Fica mentindo aí pro seu esposo Fica mentindo pro seu esposo, você acha assim legal? Foi aqui a poção Deixa eu parar de falar uma briga Tá, teoricamente Ó, nossa, Delete Se não der certo, eu vou ficar bravo Ó, se eu botar a cenoura dourada aqui Vai virar uma poção de visão noturna O Delete que falou Então, se tiver errado, ó Vai lá e xingar ele E se tiver certa? Aí todo mundo vai lá e elogiar ele Dá like no vídeo dele Vai lá no episódio 1 do Skyblock E dá like Que foi o vídeo lá que eu apareci E... Foi Ah, 3 minutos serve Tá bom Tá, agora que a gente tem a poção A gente finalmente pode ir lá ver Bom, vamos matar o meu computador de vez Vamos colocar em 20 chunks Essa transição de bioma Que eu não sei o que quer em 10 Eu realmente não sei pra que serve isso Transição de bioma é o fade Entre a cor da grama Ah, eu coloquei no 9 Pra quê? Não sei Bom, coloquei o Minecraft tudo do jeito Que eu não devia colocar Porque a minha PC não aguenta Enfim Vamos lá ver o resultado Aliás Como todo vídeo de construção eu tô falando Eu tô tentando muito melhorar Nas construções Então Qualquer sugestão é muito importante pra mim Qualquer comentário Vale muito a pena Então Podem dar a opinião de vocês Tipo, falar Ah, podia colocar isso aqui Ah, podia tirar isso daqui Ah, exagerou nisso Então comentem aí E quem quiser mandar sugestões lá no meu Instagram Tipo, de construção que vocês fazem Essas coisas aqui Pra me dar umas ideias É bem legal, beleza? Enfim Espero que tenham gostado Deixa o like É nóis E vou ver se eu faço minha casa amanhã já, hein galera Vamos ver Vamos ver Eu aviso vocês E bom Esse foi o resultado Da nossa mais nova ilha voadora Ó, ficou Eu gostei muito Eu não vou mentir Ficou bem legal Deixa eu dar uma voadinha aqui Pra mostrar pra vocês mais de outros ângulos Calma aí Aí, foi Ó, a parte de cima ainda não fiz nada Porque vai ser onde eu vou fazer a nossa base Então não teve que fazer muita coisa Mas ó Ficou bem legal mesmo Olha como ficou detalhadinha Bonitinha Eu tentei fazer bastante coisa Tentei usar blocos diferentes Tentei fazer bastante variedade Pra não ficar repetitivo E pra minha primeira ilha voadora Eu acho que ficou bem legal Finalmente coloquei o fio Embaixo das fogueiras Que vocês estavam pedindo tanto Pra aumentar o fogo Coloquei mais fogueiras também Como vocês podem ver E olha que legal Ficou aqui embaixo E bom Queria mostrar o motivo De eu ter feito a poção Se ela for tomar né Com esse lag Foi É pra vocês verem com mais detalhes Porque fica muito legal Essa ilha voadora Aqui ó Com a visão noturna Olha que bonita Ela fica toda detalhada Com a visão noturna Gente Ó Embaixo dá pra ver tudo Fica muito bonito Tudo iluminado Eu usei os blocos novos Pra tipo mostrar que Sei lá Tipo a ilha saiu E tem uns pedaços grudados Que ficou Eu não sei Eu tava louco na hora E fui juntando um montão de ideias Nada a ver E deu nisso Eu gostei Não vou mentir Espero que vocês tenham gostado também Essa é a aranha Enfim Olha que legal No próximo vídeo Nós vai ver se a gente faz A nossa casa já A nossa base Vai ser bem legal E daí a gente dá Uma dianteira nesses projetos E vamos ver se o servidor Para de lagar Pra dar pra fazer essas coisas direito Né Delete Verdade Tá uma lagaiada Que tá difícil aqui Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like É nóis e Opa 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 Tchau